Calvin Harris aí na quarta posição, eu tô de volta aqui com os caras NX0, você que tá tweetando aí, NX0 no Top Mix, continua aqui com a gente que eles estão respondendo várias coisas legais, por exemplo, vocês falaram do documentário que vai rolar, contem-me mais, contem-me mais sobre esse assunto. Pô, porque a gente falar também, né, a galera tem que imaginar, mas o documentário vai mostrar como é que foi mesmo, como é que era o ambiente ali, o dia-a-dia, tipo, desde o churrasco que a gente fazia até a gente dentro do estúdio, tocando, tentando. É, exatamente, a gente foi arrumando a casa, então tem tudo como aconteceu, de uma forma natural, porque foi natural, não era nem, a gente nem sabia se ia rolar um documentário ou não, ou se rolaria um EP, ou se rolaria música, a gente tava lá pra ficar tranquilo um pouco. Vai ter a cena da barata no documentário? Não, não apareceu, ela não autorizou, se tivesse colocado uma GoPro ali no quarto de madrugada, os que tinha pego. Pode fazer a reconstituição da cena da barata. É, isso é uma boa ideia, viu? Mas é bom que fez sol todo dia. Todo dia. E eu lembro, eu lembro muito dos cafés da manhã, assim, de eu olhando pra praia, assim, tipo, já com óculos na cara, porque tava só pra cacete. E é o mesmo lugar, esse lugar que a gente foi na casa, é o mesmo lugar do clipe de Hoje o Céu abriu, que é uma praia que a gente tava, não sei se você lembra. Tudo começou ali, na verdade. A gente viu a casa, falou que vibe gostosa, vamos voltar pra cá, vamos vir tocar, não sei o que lá, já ficou um gosto na cabeça. Já tinha essa ideia, quanto tempo vocês ficaram? Deu um mês e pouquinho. Um mês e pouco. Acho que nas duas passagens ficam. Ou um mês e um mês. A gente saia pra fazer show e voltava. E ainda tirou férias depois, que a gente ia fotógrafo. Foi você que fez, eu sei que você faz uns vídeos aí, você fez as imagens? Nos primeiros dias eu filmei, porque o César Ovali, que é o nosso fotógrafo, ele não tava disponível no momento, mas eu acabei filmando no começo, depois ele foi lá e filmou. E falar nisso, ele que fez também o clipe Vamos Seguir, são imagens dele também. Ele que tá com a gente quase há oito anos, nove anos. E acho que o Tavinho Souza que vai editar esse documentário, então é essa galera da pesada que é, tudo amigo nosso, mas com uma personalidade muito boa. Já encontrei com ele outro dia, eu acho o trabalho dele incrível. É, a gente é muito flores. César Ovali, fotógrafia. E ouvindo o EP agora, fiquei pensando, vocês realmente gravaram nesse estúdio da praia as músicas ou depois vocês trouxeram pra cá? Porque a qualidade sonora tá muito boa, então eu fiquei duvidando. Sempre tem, quando você faz a gravação, sempre tem umas coisinhas pra fazer depois, sabe, uma coisinha de voz, uma coisinha ali de guitarra, teclado, mas o grosso mesmo foi gravado lá, assim. Inclusive uma música que chama Atira Onda desse disco, ela foi captada ao vivo, né, do EP, ela foi captada ao vivo. Ao vivo mesmo, todo mundo tocando junto. Tem até um clipezinho depois desse take, a gente tocando ela inteira ao vivo. Gente, mas ficou bem legal, vocês montaram o negócio direitinho lá. Mas é porque também tinha até uma parada que eu nem me liguei muito, mas a casa também era de madeira. Então a gente pôs tapete, aí madeira, virou um estúdio, a gente, pô, tamo no estúdio, né? É, porque é o Perfica, né, meu? O som do lugar, assim, é engraçado de falar que o momento foi perfeito, o lugar foi perfeito, a casa foi perfeita, foi tudo, acabou de ser engraçado. Um abraço colete. Mas tudo contribuiu pra que saísse dessa forma. Até o seu Asdrubal, que era o nosso vizinho, que no primeiro dia acabou reclamando, normal, porque tá mó som. Até ele precisou cair aqui no quinto dia. No primeiro dia mesmo ele foi lá, conheceu o estúdio, conheceu a banda, ó, fica à vontade, até uma da manhã vocês podem tocar. E a frase foi, se precisar de açúcar, alguma coisa, só pedir, aí um vizinho, Asdrubal. Porque ninguém mora na praia. Seu Asdrubal, um abraço, porque ninguém mora na praia, na verdade, ele era o único que morava e ele era logo o nosso vizinho de parede. Então, ele foi um cara que ajudou muita gente. Foi o cara, vocês foram lá, vocês conseguiram pedir alguma coisa pra ele? Precisaram pedir alguma coisa? O caiaque. É, o caiaque dele, é. E aí pra ele ajudar a fazer um som de repente lá e ele ouviu em primeira mão o EP também. Eu ouvi em primeira mão, pô, tranquilão. A gente esqueceu de agradecer ele no EP, hein? Não, tá lá. Não, tá lá. Tá lá, Seu Asdrubal. Aliás, era um dos nomes que a gente pensou do EP seria Seu Asdrubal. Só que tem grande. NG Zero Asdrubal. É, muita exposição pra ele também. Inclusive, a gente vai lançar uma série de EP físico pra galera também. Então, logo mais a galera vai vir aí no meu EP. Não só o digital. Não só o digital. Ano que vem ou é esse ano? Não só o digital. É, esse ano também. Esse ano, bicho. Já era, né? Comer peru. 2015, gente. Calma. 2015 tá chegando. A gente já volta. Vamos pra terceira posição com o Iguazélia. Já volto com os Minos NG Zero aqui. Tempo até parou.